Esmoca, quantos dols você tem exatamente? Vou preparar uma batalha especial pra nós. Quantos dols tu tem? Tu tem 70 dols, né? Ó, vou depositar aqui agora, usando o cupom sorte, que dá 40% de bônus. Vou depositar 50 dólares. 50 dólares, por causa do cupom sorte, vai pra 70 dólares. Esses 70 dólares a gente vai tentar fazer a boa ali, mano. Se eu ganhar, eu posso escolher o título do vídeo? Tu pode escolher o título do vídeo, o que tu quiser, Esmoca. Aí, guys, eu convido mais duas pessoas que quiserem entrosar nessa batalha. Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro, usando o cupom sorte, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado, usando o cupom sorte, no csgo.net, é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. 4 pessoas. Quem quiser entrar, que entre. 2 Covert, 1 Alp, 1 Restricted, 1 Glock e 1 Bijum. Na verdade, eu tenho que colocar o contrário para começar pela mais baratinha. Vamos ver quanto essa batalha vai render. Porque eu depositei 50, o Esmoca depositou 50. Por exemplo, se o Esmoca ganhar e ele levar, sei lá, 150 dólares, vai ter feito 3 vezes o valor do depósito. O Vaquira entrou. Veio pegar o que a Blaze tomou de nós. Alphira entrou. Alphira entrou. Eita porra. Todo mundo se lascou. Segunda caixa de 4 dólares. Vamos. Tô na frente. Tô na frente pra caralho. Vamos. Chama no Profit do Rei do Profit. 140 dólares. Eu rapelei geral. Eu vou guardar umas skins aqui, porque como eu peguei de inscrito, vai voltar pra inscrito. Eu vou pegar várias skins pra sortear pra vocês, velho. Humilde, 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 humilde. Eu sou o Robin Hood. Eu pego do Esmoca, que já ganhou muito, e dou pro chat, entendeu? Eu pego do Alphir, que já rapele geral, e dou pro chat. É 30 doll, salão, não. 30 doll usando o cupom sorte, né? Que vai pra 42, pô. Eita, lotou de gente, tá? Aqui eu ganhei. Aqui eu já ganhei. Aqui já acabou. Pode dar GG. Aqui pode dar GG. Aqui já pode dar GG. GG pra caralho. Eu tô falando. Eu tava com 140, né? 140 já virou 161. A galera pediu pra criar uma batalha de 32. 32 vai ficar um pouco complicado. A gente vai ter que ir de duas fiasco e uma dessa daqui, ó. Vai ficar 30. Nossa, tá lotando o Insta. Vai decidir o vencedor nessa caixa. Ganhei. Irmão, eu sou cheatado. Vai tudo pro chat. Eu não quero nem saber. Eu só tô fazendo o papel aqui de Robin Hood. O chat não quer essa quantidade de M4, quer? Na moral, nós é o rei. Eu não vou sortear o skin de menos de 5 doll pra vocês, mané. Não, vende essas porra de 5 doll aqui. Nós tá grandão. 5 doll, o chat não quer skin de 5 doll. Aí, ó. Dá pra criar mais uma batalha daquela ali. E eu não perco. Não entre. Não entre. Você vai perder. Na moral, tu não ganha, papito. Ganha. Tu não ganha. Ficou na frente. Vocês tão pagando pra ver, irmão. Pelo amor de Deus, o chat tá forrado de skin agora. Tá 250 doll já. Eu achei que eu ia perder pro Gaiesk nessa última aí, viu? Eu vou criar mais uma batalha aqui, ó. Criar a mesma batalha. Caralho, Codemaster. Codemaster. O cara fez 21, tu ferrer 19. Uma hora tu tinha que perder, né? É, 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 é. Mano, eu vou sacar essas skins aqui tudo pra vocês, velho. E sabe aonde que eu vou distribuir essas skins tudo? Lá no grupo do Telegram. Se você quiser entrar no Telegram, exclamação Telegram. Não vai ser tudo, tudo, tudo lá. Porque eu tenho que sortear um pouquinho aqui na Twitch, né? Caralho, já tem 770 reais, irmão. Mano, eu vou depositar mais 50 dólares aqui, ó. Cupom sorte. Eu vou pegar uma faca com 7,7%. 7,77. Isso é um sinal muito. Isso é muito sinal. Ferra. A primeira deu ruim. A segunda deu ruim. A terceira... Deu ruim. Nossa. A quarta... Deu ruim também. E a quinta... É, mané. Tava muito na cara assim, não, né? É o sinal, né? O sinal não... Tava preciso. Guys, como essa M4 aqui é... É do chat? Se eu ganhar essa faca, vai ser do chat. Tá lá! Ai, que coisa linda, CSGO.net. Eu te amo. Chegou a faquinha, veio testado em campo. Confirmar, aceitar. Aqui, ó. Mais 573 reais. Mano, tamo com 1.426 reais de retirada do CSGO.net. É bom aqui, né, fé? A primeira deu merda. A segunda. Deu merda. A terceira. Deu merda. A quarta. Deu merda. Caralho, esse negócio de 777 aí é só pra enganar. Deu merda. É, é, é só pra enganar. Tem... E a gente já sacou 282 dólares do CSGO.net. Ainda tem mais 40 dólares pra vir. Isso aqui vai chegar na casa dos 330, 340 dólares, tá? Fala dela. Veio com float 0.13. Droga e droga. Agora, take lá, vídeo na M4. Caralho. M4 louca, tá? De vocês também. Agora, AK. Linda também, hein? Chama. Chama que chama. Bonita também. Bonita. Eu sou mais fã da Hyper Beast. Porém, essa daqui também é bonita. Coisa também, hein? Essa skin aqui que, inclusive, ela foi desenhada, né? Ela foi feita por brasileiros. Desert Eagle Ocean Drive. Por que que essa Desert Eagle aqui não traduziram o nome dela? E agora, a faquinha. Olha. É de vocês. Coisa linda. Coisa agora. E ainda tem duas skins aqui que estão para vir, mano. Ainda não chegaram. Que é mais uma Player Two e uma Shantikos Fire. E os vendedores estão, como? Dormindo. Mas uma outra skin que eu vou sortear para vocês, que eu fiquei curioso. Essa skin aqui é cara pra caceta. Ela é, tipo, muito cara. Só que ela não é bonita. Vocês preferem que eu troque ela para outra skin antes de sortear? Tipo, não sei se... Ela vale, eu acho que 150 reais, velho. 150 reais. Vocês preferem que eu troque ela? Não? Sortei essa mesmo? Guys, voltou aqui 40 doll. A gente já está num lucro soberbo, né? Já estamos num lucro soberbo de 1.400 reais aqui. Vocês querem mais uma batalha? Eita, boa. Ó, o Percha começou amassando. Nossa. Opa. O quê? O Juquinha deu o comes e bebes, irmão. Mano, essa batalha aqui deu muito bom pra ele, viu? Caralho, o Juquinha saiu de último. Ele estava com 5 dólares. 5. Não, vamos colocar os centavos, né? 27.58 mais 29.95 mais 35.07 mais 24.34. 30 dólares que ele depositou usando o cupom sorte virou 117 dólares. É isso que eu falo, guys. CSGO.net cupom sorte, né? É, Kla. Quem quiser depositar aí no CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus, você participa do sorteio mensal. Sorteio mensal este, que no mês de fevereiro, conta com uma Alpe Dragon Lore, mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. Profite hoje foi grandão. Fizemos aí a brincadeira de batalha contra inscritos. É isso, meus lindos! Deixa o like no vídeo e comenta se você quer mais batalha contra inscritos. Fizemos aí a brincadeira de batalha contra inscritos. Fizemos aí. Fizemos aí. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma